Martim, Martim WF, o brabo de BH DJ Pequeno, MPC, puta que pariu Ela quis conhecer meu cafofitão, vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de Tarnabamba, que tá tão acertada, que tomou essa viranha Ela voltou de Tarnabamba, que tá tão acertada, que tomou essa viranha Ela voltou de Tarnabamba, que tá tão acertada, que tomou essa viranha Puxando o meu cafofitão, vem com a maldade, eu vou te chamar forte, eu morro Tu tem carinha de anjo, mas gosta, tá pegando a do molekote Tapa na cara, na tocha, te foco, pego de jeito, ela pede, que foco Não se acostuma, quer sou pitinha, ela vai embora amanhã, eu não quero que bosta Não se acostuma, quer sou pitinha, ela vai embora amanhã, eu não quero que bosta Esse é o DJ Matheus Souza A massa, ritmo dos fluxos, eita porra, baralho Ela quis conhecer meu cafofitão, vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de Tarnabamba, que tá tão acertada, que tomou essa viranha Puxando o cabelo dela, que tá tão acertada, que tomou essa viranha Puxando o cabelo dela, com a maldade, eu vou te chamar forte, eu morro Tu tem carinha de anjo, mas gosta, tá pegando a do molekote Tapa na cara, na tocha, te foco Pego de jeito, ela pede que foco Não se acostuma, quer sou pitinha, ela vai embora amanhã, eu não quero que bosta Tapa na cara, na tocha, te foco Amassa a ritmo dos fluxos, eita porra, baralho Amin 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 Amin